Se ele falou que te ama, não se lude, quer me der, o golpe tá aí, pra quem quer, o golpe tá aí, pra quem quer, se ele falou que te ama, não se lude, quer me der, se ele falou que te ama, não se lude, quer me der, é o salinhão do rei. Estamos de volta! E vamos receber Mara Jorge, direto da Suíça. Mara Jorge, direto da Suíça. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Mara Jorge, amiga de vocês! Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Diretamente da Suíça de Geneve. Seu programa tem uma grande audiência lá. E eu tenho o maior prazer de lhe representar lá dentro também. Olha que beleza! Que beleza! Olha, família, não foi nada combinado. Eu não sabia, ela está me falando aqui agora, viu? E mora quantos anos na Suíça? Eu deixei o Brasil, está com 20 anos. Tem um filho lindo, tem um marido maravilhoso. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o meu marido, né? O meu senhor Francisco Vermei. Aí, Mara Jorge, leva um abraço para a família, querida. Muito obrigado! Um grande abraço! Beleza, família, mas temos mais uma atração hoje aqui no nosso programa. Olha, essa atração já é conhecida no Brasil todo. Ele é sucesso, canta muito, meu amigo Renato Black. Vem pra cá, Renato Black! Que beleza! Bora, bora nessa reggae! Bora! Marley, oh, Marley! Quando Bob Marley morreu, toda a Jamaica parou, parou pra ouvir o som. Do reggae... Quando Bob Marley morreu, toda a Jamaica parou, parou pra ouvir o som. Do reggae... Timmy Cliffy, Timmy Rondon, canta um reggae em tributo a Marley, que se foi e deixou uma herança pra nação regueira. Timmy Cliffy, Timmy Rondon, canta um reggae em tributo a Marley, que se foi e deixou uma herança pra nação regueira. Marley? Marley? Mami Mali 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 Mami Mali Mali Jimmy Cliffy, Jimmy Rondon Cantam reggae em tributo a Marley Que se foi e deixou uma herança Pra massa regueira Jimmy Cliffy, Jimmy Rondon Cantam reggae em tributo a Marley Que se foi e deixou uma herança Pra nação regueira Marley Oh, Marley Marley Bob Marley Marley Oh, Marley Vamos lá, vamos lá Marley Reggae Bob Marley Renato Black E aí Renato Black Tato Júnior Tato Júnior é um grande irmão, um grande amigo Grande cantor Você sempre fala isso que eu tô mais jovem Mas é verdade, é verdade Você também tá mais jovem Que maravilha, obrigado Olha, Renatinho já informou os seus contatos É, o Renato Black, oficial Instagram O ZAP é 999-05-05-0550 Aí já vai embora Olha, Renato Maranhense, mas de coração cearense É, rapaz Demora muito tempo no nosso Ceará Eu sou de Timbiras do Maranhão Timbiras do Maranhão Mas sou cearense De coração De coração Já sou cearão, cara Olha, queremos agradecer os nossos jurados queridos Que heróis parentes Olha, tem um chapéu Tem um presente pro Que legal Tem um presente pro Renato Black Tato, com muita honra Com muita alegria É o chapéu do Beleza Beleza Lá da loja das fábricas Eu já dei um pra você E Renato Black passando por aqui Tinha que parabenizar ele Muito obrigado Você quer vir entregar aqui o chapéu Do Renato Black Um presente Olha Nós três aqui Pronto Batei na foto Viu que é um programa bom? É, rapaz Maravilha Maravilha Beleza Show Beleza, que heróisão Aqui é minha assinante de palco Pronto Guardo o chapéu do Renato Black Vamos falar agora com a Paula Dias Seu boa tarde, querida Boa tarde pra família cearense Mais uma vez, né Renato? Abrilhentando o programa Olha aí É, e eu quero agradecer em especial A loja que bonita Que está me vestindo hoje É a loja Nath Variedades Parabéns Esplendor Boa semana a todos Maravilha Luana do Crato Crato É sempre um prazer Estar aqui no seu programa Quero agradecer ao Mundo das Maquiagens Está aqui e patrocina a minha make E quero dizer que hoje Domingo eu vou estar no Beira Magril Tá? Vamos lá Fiz que Beira Magril Espaguete Show Beleza, Tato Dá um abraço a todos vocês de casa Quero lembrar que O programa Show do Espaguete Na TV Riz Volta agora quinta-feira Com grandes atrações Estamos de volta Aí no YouTube TV Riz Valeu E vamos finalizar mais um programa Família Cearense Com Renato Black Muito obrigado, Renato Volte sempre no nosso programa Imagina, eu que agradeço Muito obrigado pela oportunidade Show Vamos embora Maestro, sucesso para Renato Black Obrigado, família Até o próximo do livro Amanhã Será um lindo dia Da mais louca alegria Se força imaginar Amanhã É dobrada a força Pra cima que não cessa Adivinha Amanhã Mas nem um mistério Acima dos olhos Mas também vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia Alheia qualquer vontade Adivinha 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 Amanhã 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 Está toda esperança Adivinha Por menor que pareça Amanhã 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 Ódios aplacados Temores abrantados Será pleno Será pleno Será pleno Show do Tá bom Júlio